A Poticabana é um dos principais pontos de lazer de Teresina. Tem espaço de sobra para a prática de várias atividades esportivas. Mas do lado de fora, é preciso redobrar os cuidados com a segurança. Há uma semana, este rapaz, que prefere não ser identificado, teve dois capacetes roubados. Eu sinto uma falta de segurança com relação ao bem que nós temos aqui fora. Que a gente deixa o nosso bem trancado aqui fora e vamos para o nosso lazer. E ao ir para casa, a gente vê que a gente foi lesado. Eu acho que está faltando um pouco mais de vigilância dentro. Ontem mesmo eu estava com o meu filho aqui e entrou um rapaz que acho que devia estar um pouco drogado. Não sei, ficou andando na quadra para um lado e para o outro. O número de assaltos e furtos na área externa do Parque Poticabana cresceu nos últimos dois meses. Dentro do parque, há mais segurança. Um grupo de policiais militares se reveza durante todo o dia, principalmente nos finais de semana, para dar mais tranquilidade aos visitantes. Aqui fora, o alvo principal dos assaltantes são aparelhos celulares, bolsas, motocicletas e, claro, os capacetes. Mas em alguns casos, os donos das motos facilitam a vida dos ladrões. Nesse caso, por exemplo, o capacete está completamente solto. Um assaltante não teria dificuldade de levá-lo para casa. Eles dão muita bobeira quem gosta de usar celular, inclusive eles andam digitando, caçando o que que eu não sei num celular desse aí. Inclusive esse que passa o dedo assim, ó, é mil reais um aparelho desse e eles andam dando bobeira. Quem trabalha na região conhece os riscos. Dia de sábado é bem maior a questão da insegurança porque vem aqueles pessoal que faz o rolezinho e tudo. Este segurança do parque diz que quase todos os dias flagra motoqueiros imprudentes. Alguns esquecem a chave na própria moto. Já encontramos carro aberto, chave em contato de moto, capacete totalmente destravado. Aí facilita mesmo, com certeza. Nossa produção ligou para o Ronda Cidadão, comando da Polícia Militar e para o responsável pelo policiamento dentro da Puticabana. Mas não obteve resposta. Obrigado.